O mais importante de tudo é aquilo que é inegociável Tipo assim, tem que ter ou não pode ter de jeito nenhum Tem que ter, sem isso aqui não funciona Ou se tiver isso aqui não vai rolar, entendeu? Isso é o mais importante de tudo Então pra mim o que era inegociável? O cara não fumar, o cara querer casar comemorando, né? Fazendo uma festa e querer ter filho E outra coisa é me apoiar nos meus sonhos Isso pra mim, sem isso não rola O resto era desejável, né? Ah, desejável o cara gostar de viajar Desejável o cara sei lá o que Desejável o cara ter uma família legal Ah, e outra coisa, que era inegociável aceitar meu gato, né? Porque meu namorado anterior falava assim É, o dia que a gente casar esse gato vai ter que ir embora, né? E eu falava, ah, claro, minha mãe fica com ele Olha que absurdo, gente, claro que não O gato é meu, caramba O que é negociável, o que é inegociável pra você Tem que ficar muito, muito, muito claro Porque é isso que define o próximo encontro, não, né? Quer dizer, o que define o próximo encontro é um encontro bom Um encontro gostoso, divertido e tal E vários encontros bons resultam num relacionamento, né? O relacionamento é o resultado de vários encontros bons Nada mais do que isso Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau